Jato, jato. Tá dito, tá dito, tá dito. Já tá dito. Caraca, vocês perceberam que em várias vitórias eu terminei morto ou caído? Hoje? Mano, toco na verdade. Carregado? Lá ainda? Tapa na minha cara. Foi um soco lá na boca dos playoffs. Playoffs Playoffs Foi um soco de apelido que ele mesmo se dá, tá ligado? Foi ele mesmo que se deu apelido. Desbrouço. Como é que é? Paul George. Você não viu, não? Qual foi a treta? Ele se deu apelido de playoff P. Playoff P? Playoffs... Paul George venceu playoffs. É tipo falar que o que o Daniel Leonard é clutch time. Ele é? Ah, ele era, né? Mas ele focou, né? É, exatamente. Demi-time. Demidola. 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 Onde estão os caras? Onde estão os caras? Tem ninguém aqui não, só caiu ninguém aqui. Caiu ninguém aqui não? Caiu ninguém aqui. Ah, tá de brinques, mané. Não, calma aí, olha só. Caiu um milhão de pessoas aqui, pronto. Porque se alguém morrer, vai falar que o Piso falou que não tinha ninguém. Então pronto, ó. Todo mundo do jogo tá aqui. Já se vê que ele tem culpa no cartório, né, rapaz? Ó. Foi tudo, né, Piso? Vamos lá, Andrew. Não, não, não. De verdade, não foi, não foi, não foi. Fui eu. Vamos lá, Andrew. Vamos lá, Andrew. Vamos lá, Andrew mesmo. Eu tô aqui juteando, maroto, calma. A pessoa tá funcionando. Aí mirou em mim, né? A pessoa não tá funcionando, né? A pessoa não tá funcionando, né? É, ela é em pé, né? É um defeito. Você vai atirar no cidadão, às vezes... O cidadão não tem a competência de tomar um tiro. Mas aqui, cara, não é meu barulho não. Daí daqui a pouco esse cara morre então. Ah... Ficou a granada de pulo, vou jogar ali. A gente tava montando o jogador de CD. Não tem nada de dança. Não serve, né? Ô, Jota, na moral, tu perdeu eu hoje, moleque. Bora, 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 bora lá pro... Torres, Torres, Torres. Caraca, mano, tá puxando a pump muito devagar, mano. Sério. Mas é que na real ela atira um tipo de carro. É, pode ser, mas até pode ser isso. Tá na lagzinha estranha, mano. Tem um M4 azul, é verde aqui. Achei a lema. Boa. Ah, e me deram um materialzinho aí. Braco de chule. Se eu não morrer aqui, né, parado, que eu não vou construir em volta, não. Tá, vamos morrer lá. O que é isso aqui? Todo mundo cagou pra eles tomar. Aí, Jota. Eu tô meio longe, eu tô meio longe. Tô indo, tô pegando escudinho aqui. Tem gente aqui, maluco. Passando ali pelo troço. Que troço? Isso. Eu cheguei? Aqui, na NE. É verdade. Vamo lá, vamo lá no Lander lá, vira. Não, eu tô indo, só que eu não vou atravessar o lago, né. Vou perder muito tempo. Eu vou atravessar. Vambora, tô com o material, porra. Deixa ele ainda morrer, não. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Mete aí o meu olho, vai. Pera aí, deixa eu descer. Tu não é o cara? Tu não é o maluco? O maluco? O Jota. O maluco tem lá, ó. É, o maluco é corajoso. Deixa eu pegar essa outra parte aí, amorosinha. Pega, pump. Valeu. Olha, ele tá vindo por trás, mano. Hum? O maluco é o maluco, né. O cara tá vindo por trás. Não, não tô vendo eles. Tem um ali, ó. Tá vindo mal um headshot. Tomou, mas no jogo não precisava headshot. O jogo me roubou. Outro ali. Tem um que tá morto ali em cima. Não. Não me atira, cara. Não me atira, cara. Toma a peça comigo. Tu entrei, na granada. Boa. Boa. Morreu. Eu sou o maluco. Fui pegar o baú no meio da treta. Pera aí. Não me atira. Tomei tiro. Tá quase morto. Tomei tiro. Agora o bagulho ficou sério. Vamos enfrentar. Vai. O que é isso aqui? Deixei ele meado aí, Jota. Todo o tempo. Tranquilo, Jota. Não vai me mexer. Obrigado aí. Obrigado aí. Obrigado aí pelo... Fortalecimento. Lair, toma aqui, ó. Tem dois rifle de rajada aqui. Toma aqui, ó. O kit. Eu já tenho os. Eu tô com três. Ah, então. Beleza. Mas bem que eu posso usar esse e levar os outros. Sentindo que eu vou tomar... Tiro. Vou levar 12 e 9, vou levar 12 e 9. Ah, eu dropei mesmo. Pô, tem... Ô, Lair, eu tenho kit Magic aqui. Tu tem um, né? Eu tenho quatro. Mô, louco! Caralho! Quando a humildade... Tem escudinho aqui. Eu tô com sete escudinho. Eu tô com sete escudinho. Tá com quanto, Lair? Bora, vamo. Por que você não usa dois? Bom zapo. Usa dois no que você encontra que eu tenho. Caralho, meu comando. Pior que dessa vez... Pior que dessa vez eu não sei se ele falou pra zoar não, mano. Parece que pareceu muito natural, tá ligado? Tá muito a cara dele, mano. Caralho, mano. O que que se passa na cabeça dele? O que que se passa na cabeça dele? Tá um fire, moleque. Ninguém merece. Inclusive eu recomendo. Pô, você tá com cano de ping aí? Eu tô com 230. Não trava, não trava. Não tava travando tudo aqui no partido. Não, não trava não. Mano, eu tô com 230 eu mato muito. A máquina amarela aí, a máquina amarela, viado. Quer ver, não? 10 de ping. Não, 10 segundos. Porra, eu tô com bastante maquilhão. Ah, eu tô com bastante maquilhão. Ah, eu tô com bastante maquilhão. Ah, eu tô com bastante maquilhão. Ali, na esquerda ali. Quer dizer, se ficar o troco, eu vou ficar muito bolado. Eu não vou lá, não. Quero nem... Quero nem... Quero nem... Quero nem... Quero nem... Quero nem enscar, porque se você chegar, você vai ficar assim verde. Pode passar a nossa costa ali e pegar umas drogas. Pode crer. A boca de fumo ali. Tem um Linder agora desses. Maravilha. É outro Linder, Maravilha. E tem cara lá, inclusive. Ninguém vai entender nada. Nesse vídeo. Tô com um tiro. Desde que a gente viu a foto dele de verdade, como é que é o rosto dele, que ele tá assim. Tá assim. Tá na Disney. A verdadeira face. E eu, mataram o cara ali. Eita, o tiro tá bem perto. Ó o cara ali. Dois. Não me mata não. Cadê? 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 Alô. Seu bem. Vou shoot Ipice. Meura. Lá em cima. Lá em cima, lá em cima! Em cima da pedra. Não mata não, meu Kindle. Tomou um headshot. 41 de escudo já foi. Ai ai. Tomou um rodagem assim. Canta para mim, canta. Dese Maybe I'm going up. Achei uns bagulho. Olha o safe, olha o safe, mané. Agora também tá safe. Eu não consegui tomar nenhum. Graças ao bagulho eu tô chegando a safe. Nossa, mané, isso aqui ajudou pra caraca. Olha isso aqui. Tem gente aqui, tem gente aqui, mané. Na minha frente. Peraí, peraí. Cadê, cadê, cadê? Derrubei. Achei, achei, achei. Derrubei outro. Me ajuda aqui. Gostei. Na humildade. Nossa, eu tirei trinta e oito, mané. Eita. Os caras aqui dentro. Batei, acabou. Acabou, acabou. Tem um pulo aqui. Vou pegar uma droga aqui. Alguém tá levando o kit médico? Alguém tá levando o kit médico? Eu tô focando três. Pega aqui, pega aqui. Não foca agora, tem gente aqui. Não foca nisso agora. Vou pegar um RPG. Não sei não. O cara aqui. Eita porra. Vamos finalizar. Caralho, eu tô conseguindo construir não. Cadê esse bagulho novo? Fica aí, fica aí, Lander. Tô revivendo a Lander. Contrói, tô revivendo a Lander. Contrói. Nossa, tomei da onde? Tem que viver aqui, relaxa. Agora o cara, o cara que se pôde. Derrubei. Derrubou o bazoqueiro? Não, o bazoqueiro, não sei. Acho que foi o bazoqueiro sim. Era o que tava em cima ali. Cadê minha pump? Cadê minha pump, maluco? Vamos tomar uma draga, vamos tomar uma draga e sai fora. Analisaram o maluco. Eu tenho um pulo. Podemos pular. Peraí que eu tô com... Onde que eu boto? Aqui. Pode ser baixo? Não. Pode, pode, pode. O cara vai derrubar, velho. Não dá nada. Vamos lá. Vou usar pra sair daqui, pelo menos. Já botei, já botei. Não é melhor usar droga, não? Ih, eu deixei meus escudinhos. Eu peguei, eu peguei, Lander. Tem 10 comigo. Boa. Agora eu fiz. Soltou sem sniper. Não tinha sniper naquela brincadeira, não? Tinha? Não, não vi nem, não. Tô com risco de carro. Olha o cara atrás, lá atrás, Lander. Tinha, tinha sniper. Vamos lá, ó. Cadê? Lá no S. S e O. Pô, não fechou nenhuma partida ainda na próxima. No final. O cara aqui na frente também, ó. Tem uma base aqui. Vamos negativo, vamos negativo. Bora. Tô com 3 kits aqui, hein. Eu tô sem sniper. Caraca, moleque. Eu deixei minha pump azul lá. Que saco. Peguei a verde. Na pressa. Quer drogar comigo? Tô com tijolo, agora que eu vi. Posso te passar a minha azul, pô. A humildade. Tem um drop. Ah, então belezinha. Tem uma base ali, Jota. 75. Tá vendo? É, essa aqui eu tenho visto. Eu acho. Não, tem mais de uma. Entra aqui. Tem mais de 200 ali, ó. Tá vendo? Entra aí. Droga, droga rápido. Nossa, tem 3. Entra aí, Lander. Pô, mas ela vai ficar aqui não, mano. Deixa eu passar pra ver. O cara ali. Jota, toma aqui. 6 balas de bazooka. O cara correndo ali. Perdi a visão. Ali, 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 ali. Não drop, não drop, não drop, não drop. Vai dar praço. O cara tá de sniper lá, mano. O cara tá de sniper lá, mano. Aquele cara lá tá de sniper. Que tava naquela base lá, ó. Vem cá, Jota. Usa o escudão aqui. Vou ficar aqui não, senão eu vou tomar mentirão. Tenho certeza. Alguém tá levando kit? Lá ele tá. Eu tô. Tô com 3. Ah, tem mais 3 aqui, mano. Não, por que que eu tô usando? Eu vou usar o kit, foda-se. Só se vive uma vez. Usa aí também, Piss. Se não for prazer. Ah, pode crer. Dropa um aí, Jota. Pega essa porra. Isso aí, eu faço isso. Vamos lá, galera. Calma. Ai, ai. O cara, ele... Saiu daquela base. O cara lá tá de sniper. Aquele lado à esquerda, hein. Que tava naquela base alta lá que eu derrubei de... De coisa. De RPG. Ele vai rushar aqui. Atividade. Tá rushando aqui. Vamos lá, Lander. Vamos lá, Lander. Vou subir na casa, Lander. Vou subir nessa casa quebrada aqui. Tá jogando bomba, ele tá jogando bomba. Tô contigo, Jota. Pega ali não. Pega ali não. Pega ali não. Aqui ali, Jota. É o John Wick. É o John Wick ali, ó. Matei. Boa. Boa. Cuidado na direita aqui. Nada de bom. Não tinha nada de bom. Relaxa. Tô olhando. Nada de bom. Calma. Tem a base de ferro ali. Sai, Piss. Desce. Tá melhor. Alimentar ali, ó. Safe em 10 segundos, hein. Vou pegar a bala dele aqui. Acaba ali, Jota. Tô partindo, é. Tô partindo. Safe em 10 segundos. Ué, ele tem um lança-carreiro. Bora pelo Lander. Bora pelo Lander ali. Vamos, vamos. Tô com um aqui já. Qual é? O lendário ou o Lander? Quem foi que falou que ele não tinha nada de bom? Não, não. Não, não. Não era esse cara aí não. Não tava olhando pra esse cara não. Ah, tá. Ah. Eu mudei meu loot. Eu mudei meu loot todo agora. Ah, agora a criança não tem pai. Qual é? Se me deixaram sozinho mesmo, hein. Tô entendo. Como assim? Você tá aqui com a gente? Atrás de tu, atrás de vocês. Queria, queria pisse. Pisse, pisse. Relaxa, relaxa. Achou. Eu preciso de bala de RPG. Eita porra. É você? Sou eu, sou eu. Deitei. Ai tem outro, tem outro, outro, outro. Não, não mata não. Não dá. Vou chegar... Não sei. Para de construir Lander. Vai, senão eu vou morrer. Tem 30 de vida. Matei, matei, matei. Matei, me fudi, mas matei. Tive que tacar o bagulho em pé. Lander construiu a parede, fiquei preso. Tem 30 de vida. Se não ele morreu, eu não consegui chegar aqui. Quem tem escudinho aí na verdade? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho um escudinho só. Cadê tu mano? Quero kit, quero kit. Ele vai da escada. Deixa o controle aqui. Calma aí, galera. Cheguei pro chefe. Ó, o Jota vai aí. Conseguiu o carrer raio dele aí. Vou deixar o Jota mais tarde todo mundo. Pode ir, Jota. A gente espera aqui. Vai lá, Jota. Vai, 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 vai. Coloquei meu controle aqui na mesa. Aí é muita pressão, mané. Dá pro kit aí, bebê. Aqui, Lander. Aqui, Lander. Dropei escudinho aqui, Lander. Dropei escudinho aqui, Lander. Escutinho aqui, Lander. Cadê o sexto? Aonde tu tava, pô? Aqui em bataticado. Você me deu o kit. É? Peguei. Só tem um Jota. Não, tem mais comigo. Achei que tinha mais aí. Não, eu usei o resto. Tem mais oito sete comigo. Quem tem bala de RPG aí? Eu tenho vinte e cinco. Nada. Pega, 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 pega. Ah, mas você tá de RPG, né? Ah, mas pega, pô. Na hora de fazer pressão, é sempre bom. Vamos pegar aquela pontinha ali, ó. Onde o piso tá. Exatamente onde o piso tá. Não, tem um drop ali. Tem um drop ali dentro dessas casas aí. Cuidado, piso. Não vai não, piso. Vamos ficar aqui, piso. Não, não vou pegar o drop não. Vou olhar. Aqui, achei, achei, achei. Todos os caras? Tão aqui dentro, tão aqui dentro. Dentro dessa casa aí? Aham. Pera aí, abre um buraco que eu vou jogar os bagulho. Joguei o Jota. Não, não. Aí. Qual é, maluco? Calma aí, galera. Eu caí. Vocês desceram? Ai, não. Não, cai. Caralho, o piso tá na Disney, mano. Ali, ali na frente, ali na frente, ali na frente. Esse é. Em cima do bagulho de peixe. Tô vendo, tô vendo. Tão lá dentro. Tá no chão. Boa. Atingiu. Pegou. Desceram. Tô aqui na esquerda. Eita, pra eu. Tô vendo nada. Na esquerda, aqui na esquerda. Ah, mas tinha um monte. Cadê o outro? Boa. Atrás de mim, atrás de mim. Falta só esse. Falta só esse cara. Ai, deitei. Tem um atrás de mim aqui, ó. Tem dois. Tem dois só lá ainda. Tem dois, tem dois, tem dois. Estão na merda lá ainda. Que um acertei de RPG. Você tá sem bala de RPG? Ah, ferrou. Aí, babu. De novo eu tô caído. Tá na moita, tá na moita, tá na moita, tá na moita. Boa, deu um bom um. Só mais um, mais um, mais um. Dá pra levantar o piso. Dá pra levantar o piso. Finaliza os caras. Eu tô olhando, eu tô olhando. Ele tá atrás daquela parede de tijolo lá. Dá pra levantar o piso. Tem dois deitados. Se ele vir... Olha lá, ele lá, olha lá, ó. Se ele vir eu vou vendo. Tá vindo, construiu escada, construiu escada. Finaliza os caras lá ainda. Ele tá dando a cal. Me revive aqui. Chega aí, chega aí. Tô aqui, tô aqui embaixo da escada, embaixo da outra escada. Só falta um, né? Falta dois, na verdade. Eita porra. Tô contigo, Laine. Tô contigo, Laine. Tô contigo, Laine. Aqui, ó. Trás de tu. Ah, não. Pensei que eram só esses caras, mané. Também achei, mano. Como assim, mano? Ai, me revive aqui na humildadezinha. Terminado de pé. Tô olhando. Aqui, J. Aqui, J. Não, eu não consigo... Tô atirando. Aí. Moitas. Dropa kit médico. Tem uma base ali. Será que ele tá lá? Kit médico. Não tem, eu não tenho kit. Eu não? Ah, aquela base era nossa. Isso maluco. Ele deve tá dentro daquele prédio ali. Tem bala de RPG aí? Tem cinco. Tem bala ali no chão. Tem bala no chão aqui, ó. De RPG. Pega aqui. Ó, olha só. Ele tá aqui. O último safe é lá, gente. Ele tá aqui. Não é possível. Ele tá dentro daquele prédio ali. Ah, eu já vi ele ali. Boa, eu vou usar o kit médico só pro percorso. Aqui, 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 aqui. Ah, já vou. Matou, matou? Boa. Matei. Tua headshot, maluco. Aí, carreira aí, bati. Fez nove, né? Quantos? Só não fiz mais. Só não... nove. Só não passei no carreira aí. Que isso, mané. Carreira aí chegou, hein? Que isso, isso. Batei cinco. Mais um bati com o carreira aí, mané. Ah, por que tu não falou, velho? Eu deixava ele pra tu. Não, eu tava usando kit ainda. Nem pensei nisso, cara. Ah, tu falava, pô. Falava. Eu ainda vi, eu vi. Se tu falasse, a gente ia parar e reconstruir e fechar. Vai, velho. Não, mas eu nem me liguei também. É que eu não sou o Zequiel, mano. Eu nem me liguei. Eu não sou o Zequiel. Como que eu vou bater nove de novo? Humildão, maluco. Que vacilo. Quarenta por cento de precisão. Três assistências, tá bom. Vai lá, moleque. Nós três, levando seis, cinco, nove. Que isso, bebê? O terror do Fortnite.